e o outro negócio que eu não mostrei que eu queria mostrar agora e aqui top esse carro é doido demais velho esse farol aqui de LED né essa linha de LED ela é muito legal velho e agora eu vou mostrar para vocês que eu apagar ali a câmera de ré a câmera dessa multimídia porque eu achei top meu carro não tem câmera de ré né então vamos ligar ele aqui e baixar um pouquinho e a tô acostumado com isso não tô precisando um carro com câmera de ré isso eu achei muito doido nesse carro dá para ligar somente o farolete que aquela luz é deixa eu mostrar ali para vocês fica muito da hora então vamos que vamos tô aqui no Peugeotinho 208 que eu acabei de alugar tô fazendo aqui teste de fogo porra que carro bom cara por isso que nossa já o cara já deu de cara aqui comigo e eu gravando eu ia ficar errado porra é que carro gostoso macio para caramba isso daqui por isso que falam que carro é o francês é a pior coisa que existe né porque todo mundo gosta mas ninguém quer ter por causa disso eu só não posso bater esse carro aqui se eu bater eu tô muito fudido vamos ver se esse carro anda bem agora ó o Peugeotinho chama hein e eu não passei a terceira porque eu tô segurando a câmera mas gostei eu vou pegar uma avenida ali para dar uma acelerada nele você não é bobo se eu bater eu já choro vamos ver eu tô desliguei a multimídia dele eu tô gostando hein velho carro super macio confortável anda bem é se você não viu o vídeo que eu fiz sobre ele é você clica aí no card aí em cima que vai aparecer agora e eu mostro ele por dentro e por fora que eu só vou fazer o vídeo testando esse carro motor e tal vamos ver como é que ele vai sair aqui deixa eu ver que a rádio não sei mexer nessa bosta 92 tá deu pra mexer com a rádio né porque ele tá desalinhado deixa eu ver aqui não tá não foi impressão minha também peguei ele ali 21.651 quilômetros tanque cheio carrinho anda bem viu tô arrependido não vamos ver se eu quero pegar dar uma esticada aqui gostoso confortável arzinho da hora agora vamos fazer um teste quero colocar pelo menos 100 nele aqui vamos ver vamos que vamos meu filho câmbio manual a troca de marcha é tranquila achei boa leve esse volantinho aqui para mim é o melhor velho se ele pequenininho você conseguir enxergar tudo acima do volante que diferente que é isso aqui gostoso todo carro devia ser assim você é louco isso aqui é bom demais olha a pegada desse volante aqui o tanto que ela é boa e fácil cara como é que eu dou acelerada com o trânsito né eu tenho que pegar voltando ali daqui a pouco tá dando o arado de pico caralho quero trocar meu forte carro num Peugeot agora que isso é mas na verdade é só sensação né porque da novidade do novo do diferente e realmente a pegada desse carro aqui é muito diferente então eu tô e eu gostei né aí que tá acho que faltou um painelzinho é não não faltou não na real é porque eu não gosto dos carros novos eu preferia sem esse painel analógico eu gosto de tudo digital mas deve ter uma versão mais completa não entendo bem esse aqui é o Peugeot 208 ele é 1.0 é acho que não tem mais muita informação sobre ele não eu tinha que ter ajustado esse retrovisor aqui tá muito baixo como é que alguém que tava dirigindo aqui antes de mim é menor que eu cara eu sou pequeno eu tenho 1,70 às vezes era uma mulher também vamos lá vamos fazer uma voltinha aqui ele dá uma chamada no bichão vamos ver se ele anda com vontade de pegar a BR ali pra Confins em direção ao aeroporto de Confins só pra dar uma acelerada mas não vou ficar igual um louco também não por isso tá fedendo passei em frente a essa lagoa aqui não tava pra circular o ar de dentro marcha dele bem leve marcha não a embreagem dele bem leve bem de boa o carro é gostoso de dirigir viu eu acho que em termos de patamar de direção assim o Ford K é o Onix do novo que eu dirigi ele né e esse Peugeot aqui estão mais ou menos no mesmo nível não vejo um melhor que o outro não os três são tão bons quanto porque a direção do meu Ford K ela é ultra leve e desse Peugeot tá do mesmo nível deve ser direção elétrica né provavelmente igual do Ford K vou fazer um vídeo com esse carro aqui vou aproveitar dando dica de como economizar combustível tem umas dicas que eu nunca dei no meu canal vou aproveitar que eu tô com ele vou fazer isso pra vocês alguém sabe escreva aqui nos comentários se alguém sabe se esse carro aqui ele é 3 cilindros ele é o que porque eu não faço ideia e o motor dele treme treme bastante geralmente carros 3 cilindros o motor treme mais né eu parei ali no semáforo e eu senti a vibração do motor inclusive acelerando aqui eu tô sentindo um bocado agora vamos tentar chamar o A2 aqui eu esqueço que as expressões muita gente não conhece chamar a 2 é acelerar ah com esse trânsito aqui fica foda hein já tô a 100 foi tranquilo chegar a 100 eu tô de quarta marcha como eu tô com mamão não vou conseguir passar a quinta chamar essa BMW na seta aí mas você deu pra perceber esse carro anda bem eu acredito que ele anda melhor que o meu carro que o Ford K acredito não só pela chamada que eu dei aqui eu tô quase convicto disso é né vai ficar com o próximo vídeo então espero que vocês tenham gostado aí do Peugeozinho Peugeozinho 208 acabei de tirar aí na localiza vou ficar 7 dias pra quem não sabe se você quiser ver o vídeo sobre o meu carro sobre a batida do meu carro vai aparecendo o card aqui em cima agora eu bati meu Ford K no ônibus então lá tem todos os detalhes eu falo sobre meu seguro falo porque que eu tô com esse carro provisório aqui claro com seguro e mostro os detalhes da batida explico como que foi e tudo mais e depois tem um outro vídeo que também vai aparecer aqui no card o do meu carro da batida eu também vou colocar no primeiro link da descrição e o outro vídeo mostrando esse Peugeot aqui por dentro e por fora os detalhes também você vai poder ver e ir clicando no card e se for do seu interesse dar uma assistida demorou? espero que você tenha gostado do vídeo coloquei 100zinho no Peugeot aqui num trecho bem curto então mostra que ele anda bem eu não sei se ele é 1.0 1.2 o que que é essa bosta aqui se você souber escreva aí nos comentários e não se esqueça de inscrever no canal e deixar seu like demorou? abração é nice e não se esqueça